A CIDADE NO BRASIL Com sangue nos olhos O ódio desde a infância Tributos honorários Vocês vão queimar das camas Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Estrelo e sangrentado, sentença de nada, nós fomos enganados Sexta, pela presidinha Sexta, pela presidinha Sexta, pela presidinha No final do mundo, eterno ritual Demônio Saturno, verdadeira Caça as bruxas, funeral Negro obscuro Corazão, verdadeira 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 Obrigado.